Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Margarida com sumis, dono de olho é só pra discutir Nega fogueira, preciso da Sofia chupar a minha tiga Tamasubiria, doutora brincando, concertou a Kuna Matata longe dos problemas Eu tô na Disney, monstros do game, me perguntem a Bela Apaga a luz e acende essa vela, a armada é famosa, tá me vendo a tela A armada é famosa, tá me vendo a tela São duas boxes, a na monta nem quem me ofereceu Cala a box e me fala daquilo que nunca foi teu Não me toca, não soltou e nunca fui chato É o bagulho é doido, é no kick walk que esse puto cresce Altário desse puto vai, foi tudo no saco A Lilo quer largar o stitch pra ficar bom mano Se filho, me fala de mano, fechamos contrato Viemos pra invadir a Disney, vamos entrar do teto Isso é muito DRIP Isabela safada, toda sonhada Filho nem por rolar a vaca, bateu matou o falho do dono Que nem parece sansala, no reino de hoje, a putaria Hoje não volto pra casa, doutora brinquedo, vem me curar Deixa lá de putaria, leão dessa selva, chama-me Simba Nigga, faço mudar o clima, tá tudo gelo, tá tudo fresh Rala pro Lizy fresh, tô no pre-fé, com todo o cash Diga, segue só pra fé, meu barato não ia esperem a Montana Ela, ela tá fora da zona, ela, ela tá toda gostosa Ela, ela tá toda rojona, ela, ela subiu no trampolim Eu não iai, a castilla pelo monstro matei E a cinderela, esquece o seu conserto dentro do privéi Tama chama, hey, hey, hey Candice, seu que não esquece a chance, tá? Pensa aqui, se é fila e se for, baga, pode irrebentado Será brinquedo, vem consertar, isso é trampolim Filho tipo Lenin, santinho pra mim, florzinho da Tim Sou perpita, me queima, me estressa Não aguenta, mas vamos aqui tentar Esse é Bikini, one guy right down ring Rangetti, Nilaue, está na Bikini Fereia mini, ninguém sangado tá atrás de mim Margarida com times my fanz Don't know the only, ela, só quero discutir Nigga fanguiri, pra principal ofia, chupar aí minha D Tama subiria, doutora brinquedo, consertou a Clim Fereia mini, ninguém sangado tá trás de mim Margarida com times my fanz Don't know the only, ela, só quero discutir Nigga fanguiri, a 2016 nosишь uma dança Phereia média, pai por principal ofia, chupar aí minha D Tama subiria, doutora brinquedo, consertou a Clim MIGAS FOQUERIA, PRINCESSÃO SOFIA, CHUPAR É MEDEICO TAMAS FOFERIA, TUDO IR A BRINQUEDO, CONSERTOU A CLICK